E aí, fala comigo aí, Sucuri aqui, tamo aí de volta para mais um episódio de World of War. Craytin tá aqui já postos, carinha de brabo dele. Creuzinho aqui no esquema, e noi hem ki hem. Já tô no jeito aqui também, ó. Eu consigo. Tamanzinho da criança aqui. O que houve com ele? Morreu. É meio óbvio isso, né, Craytin? Mas tá bom. Se moveu! Agora travou. Ele ainda tá preso, Algo. Estou vendo. Tá ali. Vamos! É isso! Quase que eu espirro aqui. Tem rinite, mano. Tem rinite, alérgica. Deus ataca aqui, fala pra você. Uma crise de espirro. Por minutos. Olha, outra lanterna. Quebrada. Deixa aí. Pra que ela serve? Tem alguma coisa especial nelas. Mostra o sentido. Vem. Bora, moleque. Bora, moleque. Quebrada. Quebrada. Por aqui, né? Ai, vocês estão loucos pra despertar, né? Tchau, tchau. Olha só quanta coisa velha. Se não for útil, ignore. Eu sei. Beleza. Tchau, tchau. Ainda falta soltar a corda, acha que dá pra usar a vagoneta pra subir? Dá sim moleque, dá uma cretinha aqui ó, beleza moleque, tô indo lá, tá vendo não? Bom, isso parece pesado. A corda continua presa embaixo da pedra, a gente não tem que tirar antes? Não é possível. Você conseguiu, aposto que a rodana vai funcionar agora, pode ser um jeito de subir. Ah vá, é mesmo moleque, você é esperto pra garai, vamo lá. Não despeça atenção não. Vai, toma cuidado! Vai, toma cuidado! Não despeça atenção não tem cuidado. Vai, toma cuidado! Não vai, Roger! Go! É! Toma essa, Roger! De volta à Rodana. Tá bom, fazer o que, né? Bora. Agora vai. Tá funcionando. Recuperamos a garrafa. Encaixou. É perfeito. Isso deve servir. Não, Cretinha é aqui, Cretinha. Vamos nós. Você acha que isso vai até o topo? Vamos descobrir logo. Eu sinto alguma coisa estranha lá em cima. Vamos encontrar perigo. Não se preocupe com o que pode ser. Concentre-se no que é e fique atento. Sim, senhor. Não é o topo, mas fica mais perto. Épera... Aquela não quebrou... Um bilhete. Horação de um gigante... Que era proteção um dos ancestrais... Pra levá-lo a casa. Garoto... Espera! Acho que sei como funciona. Veja! Uau! O que escreveu? Pedir para cuidarem da mamãe. Acha que eles vão nos proteger até o topo? Vamos, garoto. Ou camina, ou... Chega até o cume. Vambora! Nossa! O que é? Para trás! O túnel, garoto. Tá bom! Cuidado! O que é? Mais festas. Ah, qual é? Isso não está ajudando. Encontro você do outro lado. O que é? Estou com o café. Adibida! Vamos lá! Cuidado! Despecialista aqui! Vambora! Vale! Outro elevador de mineração. Talvez não seja tão longe assim. Deu certo! Ou não. Então a gente é pesado? Isso aí, está sumindo de novo. Ei, depois de chegar ao Kumi, até onde será que a gente enxerga? Até o lago? A serpente do mundo? Nossa casa? Vamos saber quando chegarmos. Até lá, preste atenção. Opa! Atreus! Estou bem. Só perdi o equilíbrio um pouco. Olha, para alguém tão forte assim, você se preocupa demais. Funciona para mim. E eu nos mantenho vivos. Pode ser. Mas não é um jeito tão divertido de viver. Estou junto com você. O que achou? Melhorou. Está melhor, está melhor, está melhor. Evoluindo, moleque. Isso aí. Graças aos conselhos do seu papai. Papazinho bom de guerra. Ai, moleque. Acabei de falar que você melhorou. Você me mete uma dessas. Inimigos à frente! Não, 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 não. Que tal essa diversão? Entendi, tenho que me preocupar mais A gente vai descer aqui? Não, estamos presos Acho que parte do elevador ficou presa na parede Consegue liberar? Será que ainda falta muito? Eu não sei Acha que vai atacar a gente de novo? Com certeza Caramba Sim, agora prepare-se Desculpa, não dá Desculpa, não dá Desculpat Desculpa Dei a palavra Isso, cara Meu Deus Ch Galileu Oh Ah! Oh! Ah! Ah! E aí, Lá? Ah! Parou de novo? Eu sei. Pai, depois de espalhar as cinzas da mamãe, e aí, o que acontece? Nada acontece. Nós vamos para casa. É isso? A aventura acaba? Por enquanto. Mas temos muito a fazer. Você tinha razão. No barco, depois de cortar a última árvore. Você disse que sentiu que algo mudou. É verdade. E nosso lar não é mais seguro. Mas vai voltar a ser. E devemos continuar seu treinamento. Tá bom. Estamos quase no cume. Nada vai nos deter. Acalme-se, garoto, e fique atrás de mim. Sim, senhor. Não pode deixar lá. Não pode deixar lá. Não pode deixar lá. Não pode deixar lá. O que você está fazendo? Prepare-se. Aguente. O que você fez? Espera. Seja cristalizada e tem energia dentro. Incrível! Nem acredito que a gente enfrentou um dragão. Eu tava mirando nos olhos, mas perdi o apoio. Será que eles moram aqui? Vieram depois que os gigantes saíram? Ou os gigantes saíram por causa deles? Garoto, o ar é rarefeito aqui. Chega de perguntas. Respire. Você ouviu? Parece que tem alguém gritando. Ouvi sim, moleque. Vamos lá ver o que é. Espera. Não, Sindri. Pode matar uma coisa grande assim? Se nós o desequilibrarmos... Posso distrair ele. O que está fazendo? Nós temos que ajudar. Banda na direita. Ache um. Espere meu sinal. Obrigado. Maluco. Coisa feia. Aqui. Maluco. Aí. Lhes apresento. Creitinho. O bom. De guerra. O que está dentro? O que está na direita? Não temos que fazer isso. Ache um. Um. Ache. Seguindo. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora! Agora! A CIDADE NO BRASIL 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 É só passar isso na corda do arco do seu filho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uau! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?